Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é seguro contra enchentes. O nosso convidado é José Antônio Varanda, coordenador da graduação RJ em administração da Escola Nacional de Seguros. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de tirar alguns detalhes e uma ideia básica em relação ao tema de hoje. Tudo depende do contrato de seguro? Sim, depende do contrato de seguro. Hoje nós temos vários tipos de contrato que dão cobertura para enchente, alagamento e riscos semelhantes. E depende muito do tipo de contrato que o segurado fecha para ele ter a cobertura efetiva para enchente. Como é que isso varia? Nós temos primeiro um seguro que é o de automóvel, que é onde a população tem mais, vamos dizer, é mais frequente a dúvida da população. Então, dentro do seguro de automóvel, a gente daqui a pouco vai conversar sobre as cláusulas, o que cobre e o que não cobre. Depois a gente tem o seguro residencial, que aí é especificamente para o imóvel. E aí também tem as coberturas específicas e tem uma cobertura específica para alagamento. E tem o empresarial, que aí cobre as empresas de um modo geral e que também tem o risco de alagamento. Então a gente vai falando sobre os riscos. À medida que você for me perguntando, eu vou passando as informações. Eu convido o senhor, então, para acompanhar a primeira pergunta. A cobertura básica cobre os transtornos causados pelas enchentes? Vamos responder, então, a pergunta da Agatha. Como eu disse ainda agora, nós temos vários tipos de contrato. Então eu vou falar primeiro de automóvel, que provavelmente é a razão da pergunta dela. O seguro de automóvel, ele na cobertura básica, que é a mais contratada, que é a compreensiva, nós temos o risco de alagamento coberto. Enchente, alagamento, tomba d'água, eventos da natureza de um modo geral estão dentro dessa cobertura do automóvel. Na cobertura de residência, já é um pouco diferente. A cobertura básica é só incêndio, raio e explosão. E aí, para contratar a cobertura de alagamento, você tem que pedir uma cobertura adicional à seguradora. O seu corretor de seguros, que vai ser consultado, ele vai te dizer aonde entra essa cobertura. E no empresarial também, da mesma maneira. Você teria cobertura desde que você peça à seguradora para contratar. Então, na verdade, o risco de enchente, alagamento pode estar coberto. No automóvel, sempre está coberto, se for a cobertura básica principal, que é a compreensiva. E nos outros, depende de você ter feito o contrato, como a gente disse no início. Depende muito do contrato que você fechou. Vamos para a segunda pergunta. Quais os fenômenos naturais estão inclusos na cobertura de seguro? Então, Marcelo, eu já respondi parte da pergunta. As enchentes, de modo geral, alagamento, tomba d'água, chuva, então, tudo ligado à parte de chuva, aguaceiro, está dentro da cobertura de automóvel. Depois, a gente tem a cobertura de desmoronamento, decorrente de chuvas temporais, também dentro do seguro. Temos a cobertura de queda de barreiras, que é muito comum acontecer. Ventos fortes, vendaval, furacão, ciclone, tornado, também está dentro da cobertura. E queda de raio. Então, basicamente, a gente tem todos esses riscos, que são eventos da natureza, dentro do contrato seguro de automóvel e dentro do contrato seguro residencial. Nós estamos vivendo um momento bem atípico em relação às enchentes, né? Ou seja, antes as chuvas apenas causavam danos simples, talvez, nos carros, né? Deve ser mais essa dúvida da população. Mas agora a gente observa que os carros são arrastados, a perda total desse veículo. Como é que a gente consegue negociar com a seguradora? Na verdade, hoje, a gente está muito preocupado no mercado de seguros com os eventos climáticos, né? Eles, na verdade, estão mexendo muito com a cobertura de seguro e, obviamente, à medida que a gente tem uma ampliação dos riscos, a gente tem um aumento do custo, né? Que nem é interessante para a sociedade, mas é o que acaba acontecendo. Então, em relação ao seguro de alagamento, de um modo geral, como é que funciona? As seguradoras, elas vão taxando, elas vão cobrindo de acordo com o risco. Então, dependendo da frequência que a gente tem, são dois fatores que a gente leva em conta para especificar. A frequência que os sinistros acontecem e também a severidade. Então, hoje, a gente tem uma frequência maior do que tinha no passado. E um dano maior. E um dano maior, que é a severidade. Então, cada vez mais o prejuízo é maior. Então, isso realmente faz, traz um ônus para o custo do seguro. Tanto de automóvel, que hoje, realmente, é o que mais a gente tem frequentemente observado o prejuízo. E na hora que dá um sinistro, você perguntou em relação à perda total do automóvel. O que acontece? Quando acontece um sinistro, é importante que a pessoa não force a passagem com o carro no lugar onde está com alagamento. O que ele faz? Se recomenda que ele primeiro proteja a sua vida. Então, ele fecha o carro, deixa o carro e sai. Se acontecer alguma coisa com o veículo, a seguradora vai indenizar. Ela vai verificar se os danos são recuperáveis. Por exemplo, você pode ter um lavar o estofado, fazer uma limpeza no veículo. E ele volta a ficar como estava antes. Ou, se der uma perda total, a seguradora vai indenizar sem nenhum problema. Ela vai ver quanto é o custo do veículo. Geralmente, a gente faz o seguro com base na tabela FIP. Vai lá ver quanto é o valor da tabela FIP, quanto ele contratou desse percentual. E aí, vai ser indenizado. Sem nenhum problema. Vamos acompanhar, então, mais uma pergunta. O dono de um carro pode perder o benefício em caso de mau uso? Pois é, Nil. Mas exatamente o que eu falei ainda agora. Pode perder, sim. Se você está numa situação em que você está vendo que não dá para passar com o veículo, você forçar a passagem, o que vai acontecer? Você está aumentando o risco para a seguradora. Você está agravando o risco. Porque se você deixa o carro parado... Mas como que isso é interpretado pela seguradora, por exemplo? Ela vai saber se a gente agiu de má fé ou não teve a prevenção? É. No contrato de seguros, isso que eu estou falando, vem escrito, não dessa forma que eu estou comentando, mas vem escrito que o segurado deve evitar agravar o risco. Porque esse é um deles. Então, como é que ela faz? Ela tem os peritos que vão verificar, na hora que vão vesturear o carro, que foi sinistrado, vão verificar qual foi a causa principal da ocorrência. Porque ele pode ter enchido d'água, como eu disse para você, e não causar uma perda total. Mas, geralmente, quando você força o veículo, você acaba mexendo com o motor, queima o motor e aí você tem uma perda total. Então, na verdade, isso se chama de agravar o risco e é aí onde ele tem o prejuízo agravado. Então, a seguradora pode negar a cobertura sim. Vamos para mais uma pergunta. Qualquer seguro residencial cobre alagamentos, enchentes e inundações? Vamos lá, Ricardo. Nem todos os seguros residenciais cobrem. A cobertura básica do seguro de residência é incêndio, queda de raio e explosão de gás. Então, são esses três riscos. Qualquer seguro que você compre, vão ter esses riscos. Os outros, você tem que enumerar e solicitar a seguradora. Não é muito custoso nem demorado. É só você avisar o seu corretor. Olha, eu quero que inclua a corretora de alagamento e inundação. E diz o valor que você quer. Então, na hora que ele for fazer a cotação, ele vai incluir esse risco. Então, nem todos os seguros residenciais têm a cobertura de alagamento. Isso é um ponto que é importante chamar a atenção do nosso consumidor, das pessoas, da nossa sociedade. Porque quando se pensa que comprou um seguro, principalmente aqueles que são vendidos no banco, em que você compra ele direto e você não analisa a cobertura, você não sabe o que está incluindo. Então, eu já estou dizendo. Incêndio, raio e explosão. Alagamento geralmente não está incluído. Tem que ser solicitado como cobertura adicional. Ou seja, vale a pena negociar porque a perda é muito grande. Sim, com certeza. Hoje a gente tem visto muitas perdas com pessoas que deixam... Até teve um ator, que eu não me lembro agora o nome, que disse que ele deixou de renovar o seguro dele de alagamento e com as perdas ele teve um preço de um milhão de reais. Então, para você ver como é importante contratar o seguro. Vamos então para a última pergunta. O seguro completo no Rio é mais caro do que em outras capitais brasileiras? Então, vamos lá, Thailane. Vou falar de cada um deles. O seguro residencial, a gente tem uma tarifa mais ou menos fixa, não faz muita diferença. No seguro de automóveis, não é em função do alagamento. Se houver frequência, sim, acaba ficando mais caro. No Rio de Janeiro, a gente tem o custo do seguro de automóvel relativamente alto, comparando com outras cidades como referência. Basicamente, não pelo alagamento, mas por causa do roubo e furto, que são os dois riscos que mais agravam. Porque, como eu disse a você no início, Sérgio, a gente tem dois fatores que a gente analisa. A frequência, que é o valor matemático do risco, e a severidade, quanto pesa isso para o segurador. Então, para cada risco coberto, ela analisa esses dois fatores. Para alagamento, para incêndio, para raio, para explosão. E aí ela chega, e no caso do automóvel, para roubo e furto, e aí ela chega à composição do prêmio final que ela vai cobrar do segurado. Muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto